Olá, bom dia! Como você está? Olá, gente! Bom dia! Estão vendo aqui que a prof está com a voz enfadada, né? Essa semana a gente começou um tema novo, que é Useful Expressions and Basic Conversations. Expressões úteis e conversas básicas. Então, o trabalho foi grande, eu sei que teve muito esforço da voz, mas vou tentar aqui passar para vocês um resumo, umas pronúncias, compartilhar com vocês esse vocabulário tão bacana para que a gente possa iniciar uma conversa, um diálogo básico em inglês, quais são as primeiras informações básicas para que você possa iniciar uma conversa, quais são as frases, as expressões praticadas, para que a gente tenha esse início, saiba se inserir no diálogo da língua inglesa, né? Expressões básicas, Useful Expressions, expressões úteis. Então, vamos lá! Sempre é importante, em qualquer lugar do mundo, você ser educado. É muito importante você perguntar o nome da pessoa, você saber com quem você está falando. E uma pessoa fica muito feliz quando você a trata pelo nome. Então, a primeira pergunta que você faz um diálogo em inglês, pode ser What is your name? What is your name? Qual é o teu nome? Como é que você se chama? What is your name? Aí você responde, my name is, my name is, my name is Adriana. Claro que o americano ele vai chamar Adrian, ele tem um som diferente do meu. My name is, aí você diz seu nome. Quando a pessoa estrangeira, ela ouve, você perguntando o nome dela, aí ela vai perguntar Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Você pode falar Aí você pergunta, você quer perguntar, de onde a pessoa vem? De onde a pessoa veio? De onde a pessoa é? De onde você vem? Eu respondo Fortaleza Eu sou de Fortaleza A senhora é Adriana, eu vim de Fortaleza Repetindo sempre aquela descasez de pronúncia, o R No meio de palavras na língua inglesa tem som de U Falo sempre isso na sala de aula, os alunos já estão cansados de ouvir Mas é sempre bom repetir Prazer em conhecê-lo Nice to meet you Prazer em conhecer você Prazer em conhecê-lo Aí a pessoa responde Nice to meet you too Prazer em conhecer você também Nice to meet you too Nice weather, isn't it? Nice weather, isn't it? É uma expressão que se você for traduzir na lítera Não quer dizer muita coisa, não é meio desencontrada Mas ela vai significar Nice weather, isn't it? Tia bonito, não é? Nice weather, isn't it? What's today date? What's today day? Que dia é hoje? Que data é hoje? What's today date? Aí você responde It's Friday Day 5 It's Friday the 5th É sexta? Dia 5? It's Saturday Day 6 It's Saturday Day 6 É sábado? Dia 6? Ou você pode responder só o número It's 6 É dia 6 Ou It's Saturday É sábado? Você responde com a data How are you? Como é que tu tá? Como é que tá você? How? Mas não fala aquele R, R, R bem encantado, não O R puxando da garganta How are you? Como é que tu tá? Como é que tá você? I'm ok Eu tô bem Eu tô de boas Eu tô legal Eu tô ó Não tem nenhum problema comigo Fala I'm ok Eu tô bem How old? How old are you? Quantos anos tu tem, menina? How old are you? Que idade você tem? Quantos anos tu tem? How old? Old O L D A expressão significa velho, né? Em inglês Mas é como se estivesse perguntando quanto tempo de idade a pessoa tem Quanto tempo viveu Então, quando você quer perguntar a idade How old are you? Você pode responder assim I'm 42 Eu, por exemplo, tenho 42 anos Então, você pode dizer Eu estou com 42 I'm 42 Ou então, você pode responder só o número 42 Ou 6 15, 16, 15, 16, 20 Sei lá Gostaram de aprender mais um pouquinho? Bacana, né? Tem mais, gente? Quer mais? Próxima aula Eu vou postar outro vídeo Com mais algumas dicas de pronúncias E vai ser gírias Vamos praticar gírias em inglês Kiss See you God bless you Beijo vocês Deus abençoe vocês Bye